Olá, eu sou a Ana Schermack do Pause por um Café e hoje eu tô aqui pra gravar a tag 20 músicas, 20 livros pra vocês me conhecerem mais um pouquinho e saberem um pouco também do meu gosto musical Antes de começar essa tag eu quero dizer que todos os músicos que eu vou citar aqui vão estar aí embaixo em uma playlist especial do Spotify então clica aí e vamos ouvindo junto quer dizer, eu vou ouvindo, vocês vão ouvindo enfim, vai ser sucesso então vamos lá Primeira pergunta é um livro que você ama seu livro preferido e sua música preferida meu livro preferido eu nem preciso dizer que é Clube da Luta do Chuck Paulanick estou aqui inclusive com a camiseta do Clube da Luta do Prenterama mas minha música preferida é uma coisa muito difícil porque eu gosto de muita música eu vivo de música, eu preciso de música pra viver e o que eu fiz? escolhi uma música que entre todas as músicas eu gosto bastante, é uma música que eu escuto sempre toda vez que eu escuto eu também lembro de Clube da Luta enfim, não sei porque eu faço associação, mas faço a música é Blurry do Puddle of Muddy alguma coisa assim, vocês me corrigem depois e vai estar aí o nome e também a primeira música da playlist então vocês já sabem, a música é maravilhosa a pergunta número 2 é música que mais odeia e livro que mais odeia? música que mais odeia é difícil, muito difícil porque eu não tenho essa mania de odiar as músicas assim com toda a minha força mas talvez... livro que eu odeio é fácil é o Autofidelidade, do Nick Horvind não gosto do protagonista, não gosto do livro pensei que ia amar porque também fala de música mas não gosto, enfim, não gosto agora a música... música tá difícil é muito difícil porque eu gosto de muita música e tem muita música que é muito ruim e eu adoro a música eu acho tipo, meu Deus, olha essa letra que maravilhosa, tipo Menina Veneno eu acho, eu adoro eu sou louca das músicas não sei se tem uma música que eu odeio talvez, esses dias eu tava brava com aquela música 99% Anjo e 1% Vagabundo eu acho que assim, aquilo não saia da minha cabeça pronto, eu dei essa música 3, música que te deixa triste e livro que te deixa triste livro que me deixa triste? boa pergunta Nicholas Sparks boa! livro que me deixa triste? é o casamento do Nicholas Sparks eu já li Nicholas Sparks eu gosto, tá? não vou mentir gosto, gosto de Nicholas Sparks também tem uma coisinha assim no Nicholas Sparks que ele cutuca bem nas feridas que a gente sabe que a gente nunca vai ter os caras apaixonados igual os livros dele então a gente chora porque é triste a realidade da vida então o casamento foi um livro que eu chorei bastante e tipo, quase entrei em, sei lá quase desidratei e é um livro que me faz ficar triste toda vez que eu vou ler eu vou ficar triste e música tem uma música que se chama Everywhere I Go da Lizzy essa menina eu conheci ela pelo Youtube tipo, eu vi ela fazendo covers e tal e aí eu achei ela no Spotify e comecei a ouvir desesperadamente todas as músicas dela e essa música meu Deus do céu me dá um tiro essa música é horrível quer dizer, ela é boa mas ela me faz ficar triste toda vez que eu ouço eu escuto essa... bota o play aí escuta essa música você vai querer cair no chão e deitar em posição pra chorar porque ela é muito forte sabe, ela pega assim o teu coração e vai esmagando conforme a música vai tocando vou até colocar aqui pra me lembrar tem uma parte do refrão dessa música que fala os anjos estão me chamando pra me levar em segurança os anjos me levam em segurança os anjos estão me chamando pra voltar pra casa é uma coisa tão... me deixa triste toda vez que eu ouço quatro é uma música que te lembra alguém e um livro que te lembra alguém eu acho que eu vou lembrar do caso citar uma pessoa em específico pras duas coisas a primeira delas é o livro que é o Mais Pesado que o Céu do Kurt Cobain esse livro me lembra um amigo meu o Maka a gente estudou junto a gente ia pra escola junto eu era bem amigo hoje ainda é mas a gente tem menos contato claro e ele que me emprestou o Mais Pesado que o Céu porque ele era tipo o Kurt Cobain pessoa e ele adorava Nirvana e tudo mais então esse livro me lembra muito ele porque foi ele que me emprestou pra ler e música eu vou citar Cry Baby da Janis Joplin porque é uma música que ele me chamava Janis Joplin então eu falava que eu sempre lava com uma camisa do Janis Joplin e Janis Joplin me lembra ele porque ele gravou uma vez um CD pra mim com várias músicas da Janis Joplin porque eu gostava bastante no período de colégio enfim então Saudades Maka é Cry Baby da Janis Joplin 5 é uma música que deixa feliz e um livro que te deixa feliz um livro que me deixa feliz eu acho que é o Jardim Secreto da Frances Hudson Burnett que toda vez que eu leio esse livro eu fico tipo ah meu Deus como a vida é boa e tipo porque que eu não reparo na vida e eu gosto muito desse livro e eu sempre vou ler ele e vou ter uma sensação gostosa e música que me deixa feliz qualquer música do The Stilers porque meu Deus The Stilers é a minha banda do coração minha banda preferida eu amo o The Stilers então eu colocaria Seneca Falls do The Stilers 6 música que te lembra um momento específico e livro que te lembra um momento específico eu acho que livro que me lembra um momento específico livro que me lembra um momento específico eu vou citar qualquer um dos 3 livros em que eu já lancei antologias porque eles me lembram muito o momento exato em que eu tava escrevendo e isso é uma coisa gostosa e música que me lembra um momento específico eu vou listar vou listar não vou falar do Psycho Killer do Talking Heads que é uma das músicas que inclusive eu cito no conto Psycho Killer do Insanas porque é uma música muito boa eu amo essa música e apesar dela ter uma forte francês eu amo, amo, amo essa música Psycho Killer do Talking Heads 7 música que você sabe a letra perfeitamente poderia citar molejo aqui neste momento eu amo molejo tá vocês não não me recriminem menina garota veneno menina veneno o mundo é pequeno demais pra nós dois toda noite tá bom vou poupar vocês disso mas enfim todas essas músicas anos 90 todas essas músicas eu lendo tudo sei tudo que é cultura inútil tá aqui na minha cabeça livro que você já decorou algumas falas Clube da Luta né Clube da Luta Harry Potter isso aí é nóis 8 música que te faz dançar tem uma música específica que me faz muito querer sair pulando dançando só que eu não sei pronunciar o nome dela eu até tenho ela em uma playlist bem específica no Spotify que é tipo músicas pra se arrumar porque eu acho que músicas que é pra se arrumar é pra ser tipo dançante então eu citaria Sexotech da Lerux eu acho que é assim que se pronuncia não sei mas vamos fingir que é vai tá aí vocês vão poder ouvir eu adoro essa música e livro que te faz querer dar pulinhos de alegria talvez seja difícil bem difícil bem difícil isso Os Gunis Os Gunis Os Gunis é um livro que me faz querer dar pulinhos de alegria principalmente quando eles conseguem as coisas Os Gunis Os Gunis Os Gunis 9ª pergunta é música que te faz dormir e um livro que te ajuda a dormir um livro que me ajuda a dormir é Pequeno Príncipe começa a ler aquilo me dá um sono um sono assim que é sobrenatural e eu capoto e durmo assim ótimo pra dormir Música meio difícil que geralmente peço na música e começo a viajar na música e esqueço de dormir mas eu acho que talvez assim um Épica um Nightwish coisinha assim 10ª uma música que você gosta secretamente e um livro que você gosta secretamente eu gosto muito que eu gosto que vocês não saibam eu gosto da trilogia da Irene Cal quem é a Irene Cal que trilogia é essa Ana? pesquisa no Google pesquisa no Google eu ia falar agora o que vocês vão pesquisar mas é italiana e eu gosto gosto tem uma quedinha por esta tem um crush nessa trilogia e uma música que você gosta em segredo eu adoro música brega tipo a música as músicas do Wagner Moura da banda dele da sua mãe eu tenho paixão por Clovis onde estão seus óculos? Clovis aonde estão os óculos? quem mandou? é muito boa não clica aí agora e ouva 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 essa música 11 músicas com a qual você se identifica e livro com o qual você se identifica isso é sempre muito difícil pra mim né tipo falar com algo que eu me identifico mas incrivelmente eu vou citar um rap ó só eu sendo ousada aqui eu vou indicar uma música que eu comentei muito sobre ela na época da copa porque eles fizeram um vídeo da música com o Marquisio acho que é Marquisio se não me engano o nome dele que é um jogador de futebol italiano que jogou na seleção da Itália e lindo maravilhoso né Marquisio bonito vai ter uma fotinho dele aqui pra vocês verem e teve uma música que é essa música que eu vou falar que eles fizeram um clipe com ele eu amo essa música porque eu eu escuto essa música eu falo meu Deus olha que letra sabe é uma letra muito bonita e ela fala sobre sonhos e ela fala que quando você cai você cai sozinho mas quando você vence tem uma batidão com você ela é uma coisa que fala muito tipo sabe ela é muito verdadeira e eu acho linda essa música tem um post no blog só sobre essa música eu vou deixar linkado aqui porque essa música é fantástica eu vou até ouvir ela aqui agora eu vou achar um pedacinho da letra pra ler pra vocês ler porque cantar não tá dando né uma parte da música que é é belo quando se é belo se tirei conosco é belo se vai em tv mas é menos belo quando sei tu que não tirei conosco o piu então quer dizer que é belo quando é muito bonito quando te reconhecem é bonito quando você vai na tv mas é muito triste não é mais bonito quando você não se reconhece mais e ele fala muito sobre isso sobre essa questão de você é sei lá ficar famoso e não ser aquilo que você realmente queria sobre realizar os seus sonhos outra parte dessa música que é muito linda então ela fala assim ó ele fala sobre você ter fé sobre você crer e que nada é impossível se você acredita naquilo que você faz não importa o que é aí ele fala até depois sobre a bailarina sobre o jogador de futebol sobre várias pessoas que acreditam nos seus sonhos e conseguem aquilo que elas sonharam tem outra coisa que ele fala que um dia disseram pra ele que são os sonhos na sua cabeça que te fazem homem mas quando ele cresce ele descobriu quando ele cresceu ele descobriu que os sonhos dele são apenas uma parte daquilo que ele é essa parte me arrepia quando eu escuto assim que é incrível essa música enfim vale a pena ouvir e um livro com qual eu me identifico talvez poderíamos colocar ali clube da luta sai batendo as pessoas não tem insônia talvez tem um clube da luta não aí vocês ficam aí a critério de vocês que vocês acham que eu me identifico no livro vamos deixar um mistériozinho pra não quebrar essa magia a pergunta número 12 é uma música que você costumava gostar mas agora odeia difícil ah tem uma música como é que é o nome daquela música acho que é do The Killers eu não vou lembrar o nome mas eu vou deixar aí vocês vão saber que é a próxima da playlist mas eu não lembro o nome dessa música e livro que você gostou quando leu mas perdeu enquanto quando releu tem um livro assim né esse é o passo 13 é música de um disco favorito eu gosto muito de um dos discos mais antigos do Motorhead e nesse disco tem a música To Go To Be True essa música é a minha música preferida do Motorhead eu amo essa música pra mim é a melhor música deles enfim To Go To Be True Motorhead o Lucas vai deixar a capa do disco e livro de uma série favorita Prisioneiro de Azkaban de Harry Potter é o meu livro preferido da série toda Prisioneiro de Azkaban 14 músicas que você sabe tocar com algum instrumento eu sabia assim um pouquinho de Fair Tale no piano mas de resto assim só tipo sabia isso só isso e olha lá e poema que você saiba de cor eu sei algumas partes da Divina Comédia vale? nele mesmo dele caminho de Nostra Vita Miritra vai por uma selva escura ladeirita vi eres marita serve bom né que italiano a gente releva então isso aí 15 música que você gostaria de cantar em público putz essa é boa essa é uma pergunta muito boa que música que eu gostaria de cantar em público já sei meu Deus do céu essa música eu escuto essa música eu tenho assim tipo negócio vocês perceberam que toda música que eu escuto tem um negócio sei lá o que acontece comigo um negócio o que é um negócio não sabemos mas é um negócio a música que eu gostaria de tocar em público é School of Rock da Escola do Rock gente quem não gostaria de cantar essa música e com o Jack Black eu faço questão não abro mão de cantar essa música com o Jack Black tá bom? vou até escutar ela aqui agora junto com vocês clica aí no play e um livro que você gosta um livro que você gostaria de ler para alguém acho que é Divina Comédia eu gostaria de ler para alguém a Divina Comédia assim esse talent italiano igual o Benini meu sonho de vida é fazer isso ser o Benini meu sonho de vida na verdade se eu fosse o Benini meus vídeos ia ser muito mais legal que tristeza que bateu agora 16 música que você gosta de ouvir para dirigir não dirijo então vamos pular essa música mas talvez assim tipo ouvir a música no carro It's a long way to the top enfim o resto da música não lembro agora qual que é o nome o nome da música é It's a long way to the top na versão do Dropic Murphins Murphins acho que assim é aquela banda irlandesa eu acho que a música fica bem agitada e bem bacana com eles eu vou colocar a versão deles na playlist então vocês vão conseguir ouvir e livro que você gosta de ler em transportes públicos eu gosto dos livros do Condenada Maldita enfim os livros do Chuck que tem aquela capa assim aquela caveirona na capa que assusta todo mundo e eu adoro que as pessoas achem que eu sei lá sou uma psicopata que eu tô falando de ônibus acho legal que Deus não mexe comigo nem fala é muito útil 17 uma música da sua infância Mamãe das Assassinas Mamãe das Assassinas faz parte da minha infância e amo tudo tudo de Mamãe das Assassinas qualquer uma meu Deus Mamãe das Assassinas era a melhor coisa do mundo e um livro da sua infância boa pergunta Harry Potter Harry Potter 18 uma música que ninguém imagina que você gosta acho que já teve essa pergunta não? não teve? mas eu acho que já música que você gosta secretamente e música que ninguém imagina que você gosta sei lá eu acho que vocês não imaginam que eu gosto de rap italiano e eu amo rap italiano JX tá aí e um livro que ninguém imagina que você gosta Belo Desastre sei que vocês criticam sei mas eu gosto 19 uma música que você quer que toque no seu funeral essa eu fiz de uma bem específica uma música que eu descobri por causa de Sons of Anarchy que é Coming Hailing Coming Hailing e eu vou colocar lá na playlist essa música olha tem que tocar é obrigada assim precisa e corte de um livro que você gostaria que fosse lido no seu funeral de Vivi na Comédia novamente gostaria que fosse lido o trecho final do Paraíso mas não tinha o meu voo um tal poder até que minha mente foi ferida por um fulgor que cumpriu seu querer a fantasia foi minha intenção vencida mas já a minha ânsia e a vontade vou vê-las fazia qual roda igualmente movida o amor que move o sol e as mais estrelas é lindo essa parte fala sobre a visão que Dante tem de Deus que é o amor que move o sol e todas as outras estrelas então queria que lessem essa parte última pergunta é música que você quer que toque no seu casamento e corte de um livro que você gostaria de ler no seu casamento corte talvez não tenha mas né tipo uma frase assim acho que não ah eu acho que tem sim mas eu não lembro se tem no livro talvez eu queria que ah já sei sim eu acho que eu queria que tocasse The Pixas ou Where's My Mind porque daí eu ia lembrar da parte que toca isso no filme do Clube da Luta que é o momento acho que você me conheceu num momento estranho na minha vida meu Deus é perfeito vai eu vou entrar na igreja ao som de Where's My Mind meio estranho né meio triste né melhor do que aquela música no piscial eu acho horrível na verdade eu queria entrar com o som na música do Rei Leão mas uma vez eu falei isso pra um freio e ele falou assim eu nunca vou realizar teu casamento você não pode entrar com essa música é isso pessoal eu sei que esse vídeo deve ter ficado grande porque foi aqui um pouquinho complicado lembrar das músicas lembrar dos livros fazer tudo ao mesmo tempo mas espero que vocês tenham gostado porque eu gostei muito de gravar esse vídeo porque eu adoro falar sobre música se vocês quiserem mais vídeos assim deixe aí nos comentários que eu venho gravar pra vocês venho falar um pouquinho mais sobre o meu gosto musical que é bem diverso confesso então um beijo grande pra vocês não se esqueça de deixar aí nos comentários suas músicas preferidas se vocês quiserem responder eu vou adorar saber e deixe seu like aí curta lá a playlist e até mais tchau